Como foi, Thalita? Deixa eu ver esse cartaz, Thalita Lucas, tira meu título de Penetra e me leva para a selva Gente, eu e a Thalita, a gente não tem foto não, a gente tem um book, né Thalita? Olha por aqui, olha Meu Deus, Thalita sempre torceu muito pela gente Agora vem cá, o que você quer? Eu só quero participar desse momento, o meu maior sonho está do seu lado Você quer estar no meu aniversário? Aí quer dizer que você postou uma foto e disse, tira essa minha fama de Penetra Foi porque eu fui para o Natal da Vila e consegui entrar de Penetra Mas eu não fiquei abusando de ninguém, eu só queria aproveitar Porque o meu sonho é estar ao lado de vocês, vocês são tudo Eu não sei nem da minha casa, eu vou tirar uma foto Como é que eu vejo vendo uma coisa dessa e não amolece o coração? Gente, essa Thalita gostosa Vem aqui, está aqui desde que horas? De 8h da manhã, eu não dormi, eu não perdi Eu não me dei dinheiro emprestado, eu vim atrás do meu sonho Porque eu acredito que a colega existe Oh meu Deus, faz o seguinte Você está mais certa que o bolo E te espero lá E obrigado pelo amor que você tem pela gente Viu? Você disse que você é minha convidada, tá? Muito obrigada Te espero no meu aniversário, bem gostosa Bem linda e bem gostosinha E dançando com a gente Bora para o meu aniversário, agora se levanta Bora minha filha, se levanta tá Tá no sol quente minha gostosa, ninguém merece Vamos tirar esse seu título de penetra E vai colocar convidadíssima Vamos embora Vamos para a selva, meu amor Vestida de largada, de cobra, de onça, de eva Se espero lá, viu? Quer que eu beijo seus pés? Não, tá repreendido Não precisa não Beijar meus pés Gratidão a Deus por tudo Gratidão a você Só beija aqui a minha mão Que eu beijo a sua